Olá, tá tudo bem com você? Cara, quero falar pra você de uma Smart TV que faz um sucesso incrível. É o modelo da LG HD de 49 polegadas. A referência dela é o 49LF5900. Esse modelo é bem especial, ela é bem grande, 49 polegadas, é uma definição de imagem muito boa. Você com certeza vai curtir realmente as cores, o contraste que ela possui. Ela tem bordas super fininhas também, dois suportes nas duas laterais pra deixar a Smart TV mais ali estabilizada, né? Com realmente fixado ali nos pés. Mas se você não quiser utilizar os pés, se você quiser fixar lá na parede, você também consegue fazer isso com muita facilidade. Galera, sempre que eu trago um item aqui no canal, eu também faço uma pesquisa e tento encontrar o melhor preço do Brasil desse item. E deixo a referência através do primeiro link aqui na descrição. Então basta você clicar, acessar, confere a ficha técnica dela, confere todas as informações. E se você adquirir a sua, lembra de voltar aqui no canal e deixar a sua opinião. Isso vai ser extremamente importante. Você vai estar ajudando mais pessoas também que estão interessadas nesse modelo, compartilhando a sua opinião. Dos motivos que você pegou ela. Se você pegou pra poder jogar, ela faz muito sucesso no público gamer. Por causa da qualidade, do tamanho, 49 polegadas é bem grande. Você vai consumir o conteúdo de uma maneira muito boa, assim, o entretenimento de uma maneira mais profunda. Isso é muito sensacional. Se você pegou ela pra ver filmes, seriados, eventos esportivos. Deixa na sua opinião todos os detalhes, tudo que você achou sobre esse modelo. Você vai ajudar outras pessoas também que estão super interessadas sobre ela. E eu acho isso fantástico, assim. Isso é muito bacana. E esse é um dos pontos mais fortes do canal. O engajamento de vocês nos comentários, a conversa de vocês. Um ajudando o outro. Eu acho que isso é sensacional. Esse é um dos pontos mais bacanas aqui do canal. Mas eu gosto muito desse modelo. Ela vem sendo super bem avaliada. Eu acho ela muito elegante, muito bonita. Um designer muito sensacional. E feita pela LG, né? Uma marca de muita confiança. Uma marca muito confiável. Uma marca que tem uma expertise na criação de smart TVs. Uma marca que faz um sucesso, assim, brutal. Um sucesso gigantesco. Um sucesso enorme. Então eu acho que vale super a pena dar uma olhada aí no primeiro link da descrição. Se você garantir a sua. Lembra de voltar aqui no canal e deixar a sua opinião sobre tudo sobre ela. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, gostaria de pedir o seu like. Clica no botão vermelho pra você poder se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho pra você receber a notificação sempre que sair vídeo novo. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Manda pra um amigo, no WhatsApp, pra uma amiga. Joga no grupo da sua família, no grupo do seu trabalho, no grupo dos seus amigos. Quem sabe você não ganha de presente essa smart TV de alguém que gosta muito de você. Ela é um baita de sucesso. Ela é uma smart TV que vem chamando bastante atenção. E esse é um ponto muito legal. É por isso que eu vim trazer um vídeo especialmente dela aqui no canal. Pra que vocês pudessem conhecer um pouquinho mais. Então clica no link na descrição e veja todas as tecnologias que esse modelo possui. Mas eu acho ela muito top mesmo. E ela é um baita de sucesso. A galera tem adquirido. Tem deixado avaliações super positivas. Dá uma conferida aí no link abaixo. Muito obrigado, galera. A gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau.